Agora eu quero ver, eu já estou aqui e achei uma bonfire ainda. Vamos ver, vamos ver. Logo 2, amigo. Uuuuh, Dark Wraith! Do valor, do valor. Parece que o inferno está envenenado aqui, né? Vamos aí, vamos aí. Não, ainda não, ainda não. Isso é muito chato não estar envenenado aqui. O último fogo está aqui, por isso que eu não estava achando. Por isso que eu não estava achando o último fogo. Por isso que eles colocaram aqui, velho. Não, ainda não hancko. Não, ainda não. Não, ainda não. Ok. Dois, dois, dois. Parece que se eu não está olhando para o mapa, é se eu não está olhando para a parede Olha a diferença, olhando para o mapa lá e olhando para a parede ali Dá para escolher ficar aqui toda hora O boss não é tão gentil assim Eu sou ruim mesmo, padrão E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?